Fala pessoal, beleza? Civic G10 2019 e olha só o cuidado que a gente tem que ter numa simples troca de bateria, tá? Olha só o que aconteceu. Foram trocar a bateria desse carro, fizeram um curto-circuito, queimaram o fuzil do Block 3, tá? Na caixa de fusível. Pegaram e fizeram a união aqui com um pedaço de fio, não respeitando o valor numérico do fusível. Girou um curto, o carro não pegou. O carro não pegou, ficou com todas as luzes do painel acesa e não liberava a transmissão, a alavanca do câmbio, tá? Pegaram e fizeram a gambiarra lá no interruptor de freio, pra poder liberar a alavanca do câmbio e esse carro ficou com todas as luzes do painel acesa. Feito isso, começaram a injetar um sinal pra liberar a alavanca do câmbio, pra poder funcionar o carro. Nessa manobra de injetar um sinal pra ter seme da transmissão, pro módulo da transmissão, queimaram o módulo também, tá? Então aqui, geraram um sinal positivo, onde ele tem um controle negativo, tá? Então uma simples troca de bateria ocasionou tudo isso, ó. Fusível, gambiarra e queima do módulo da transmissão. Fica a dica aí e o cuidado, tá? Aonde se fazer esse processo.